Boa tarde nação do Negra, beleza? Bem-vindo mais uma vez para um vídeo aqui no canal Futebol e Talento comigo, Anderson Sheik, exatamente, nação cheio de coisa para vocês. É, eu venho lotadaço de informações, tem sorteio da Copa do Brasil, tem conversa aí com o Cuca, meu irmão, que história é essa do irmão do Cuca? É, Landim manda contratar técnico, é, sorteio da Copa do Brasil, meu irmão, pergou fogo. E tem mais, hein? Tem aí, ó, Flamengo ganhando processo contra o Banco do Brasil, exatamente, ganhando. Treinadores que podem aparecer na Gávea, vão colocar duas opções aí e vocês escolhem qual seria a melhor escolha para o Mengão. É, tem treinador bom aí, solto. Eu vou te falar, vou falar. É, nem a mãe, não. Bem, rapaziada, quero pedir a você, você que está aí, que me assiste todos os dias aí, né? Não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal. Não dá mole, não, mano. Você vai estar me ajudando e muito. Conto com a sua ajuda, entendeu? Isso me dará muita força aqui na plataforma e também na Gávea, entendeu? Podendo obrigar por vocês. Porque isso aqui é Flamengo, cara, irmão. Vamos com tudo, beleza? Inscreva-se no canal. Não dá mole. Vem aqui, ó. Ativa o sininho de notificação, que ajuda muito. Assistiu o vídeo, meu irmão? Ativa o sininho, beleza? Tamo junto. Vem aqui, ó. Ativa o sininho de notificação e não esqueça, ó. Deixa teu like, ativa o sininho. Deixa teu like, ativa o sininho. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Bem, rapaziada, vamos começar de cara. Que história é essa, Chico? Que história é essa do irmão do Cuca? Irmão do Cuca arrumou uma confusão danada. Xingou o diretor do Flamengo. Complicou o Cuca, né? Se o Cuca era opção para comandar o Flamengo, meu amigo, as coisas se complicaram. Agora, uns querem, o outro não quer. É, falou demais, falou demais. Falou que meu irmão não quer, não precisa dirigir essa cruz de clube. E aí vai, esculachou o Flamengo. E a situação de Cuca não ficou ruim. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte. Quem falou isso foi o irmão dele. Não foi ele. Eu não posso ser responsável pelas coisas que meu irmão faz, que meu irmão fala. Eu não posso. Entendeu? Ele é maior de idade. Então, vamos lá. Se a pessoa for, né? Põe a cabeça no lugar ali e vamos avaliar. Uma coisa é o Cuca abrir a boca e falar o que o irmão dele falou. Agora, o irmão dele. Quem é o irmão dele na fila do pão? Eu acho que é difícil para o Cuca ser o treinador. É. Porém, é o treinador mais barato no mercado. Bem, treinador conceituado. Com bagagem para assumir o Flamengo. Porque barato mesmo é desse outro que eu vou falar agora. É do Barbier. Esse sim. Esse é barato. Até porque o Cuca pediu 750 mil reais de salário. É, 750 mil. Isso é mole, meu irmão. Isso é moleza para o Flamengo. Mas aí tem o Barbier, que está na mesma situação do que o Paulo Souza. E aí? Vai pecar de novo o Flamengo. Vai pelo barato. O barato sai caro. O barato sai caro. Barbier é uma ótima pessoa. É um bom treinador. É um treinador que está subindo. O cara está crescendo como treinador. Está sendo rodado. E que continue. Deixe ele pegar mais bagagem. Pegar mais casco. que aí sim, quem sabe, futuramente, possa vencer novamente o técnico do Flamengo. Por enquanto, deixe o Barbier lá. Barbier, o salário dele é 350 mil reais. É o barato que sai caro. Conhece a Gáven. Conhece a Gáven. Tem essa vantagem. Conhece a Gáven. Mas eu acho que não tem casco. Não tem peito para dirigir hoje o Flamengo. Então, os jogadores vão querer fazer a vontade deles. E o Barbier não vai ter moral com os jogadores. O Flamengo hoje precisa de treinador com peito. Fazer o que o Kuka fez no Atlético Mineiro. Beleza? Bate de frente. Faz. Apasta o jogador. E pronto. Beleza? É assim que funciona. Vamos lá. Vamos brifar aqui. Senão daqui a pouco eu volto. No mesmo. Landim. Rodolfo Landim. Mandou o Marcos Braz e o Bruno Espílio. Civili. Vá atrás de outro treinador. É. Ó. Está na seringa. Está na seringa. Ficou na reta Paulo Souza. Paulo Souza ficou numa situação complicada. E eu posso estar enganado. Mas amanhã talvez seja o último jogo de Paulo Souza no comando do Flamengo. Se as coisas se resolverem hoje, né? Mas tardar amanhã com um novo técnico, eu não sei não. Mas não acredito que ele dure até o jogo contra o Inter. Principalmente se o Flamengo empatar ou perder amanhã contra o Brabantino. Beleza? Amanhã tem Flamengo e Brabantino e o Brasil e o Brasil. Beleza? Bem, com essa história de ficar economizando dinheiro com o treinador, essas escolhas erradas, né? O Flamengo, depois de Jesus, só escolheu errado. Foi pelo preço, foi pelo valor mais barato. E o barato, isso aí, olha, o barato sai caro. Tudo que você for fazer na vida, se você optar pelo barato, vai te dar problema. O barato sai caro. Tudo, tudo que você possa imaginar. Se você contratar um mecânico, cara é barato, tu vai lá, teu carro vai ter problema no mesmo lugar que você mexeu. Um pedreiro, ele vai fazer cagada. E aí, sucessivamente, meu amigo, um treinador, olha aí. Não é complicado, é complicado, não é mole, não. E tá aí, ó, só em dívidas com treinadores, o Flamengo, hoje, acumulando a saída também, né? Se for somar a saída de Paulo Souza, já está em 20 milhões. Que é isso que demora? 20 milhões. Exatamente, exatamente. 20 milhões é uma grana, meu irmão. Uma grana, dá pra você comprar jogador, dá pra você investir em outras coisas. E muitas coisas dá pra você fazer com 20 milhões. Beleza? Mas o Flamengo prefere pagar treinadores. Escolhe errado, bota pra frente, vai pagando as contas. Uma hora, uma hora a carta cai. É, é, tá pagando por erros cometidos lá atrás. Tá pagando agora. Isso aí é a conta. É a conta. A conta chegou. E aí, tá aí, ó. Manda hoje. Paulo Souza embora. E a conta do Flamengo fica em 20 milhões. Só em débito com treinadores. Beleza? Então, vamos lá. Rapaziada, o que vocês acharam da Copa do Brasil? O sorteio da Copa do Brasil. Alô, Bebeto? Que mão podre, meu irmão. Que mão podre. Não podia ter pego ali um Atlético Goianiense, um Goiás, Cruzeiro, Botafogo. Não podia. Não. Foi pegar Atlético Mineiro. Mas, meu irmão, eu penso o seguinte. Quem quer ser campeão tem que ganhar tudo. Não tem que escolher adversário. Beleza? Essa é a minha opinião. O que você acha aí dessa... É, meu irmão, dessa partida aí, desse sorteio. O que você achou? Eu vou passar pra vocês aqui, rapidinho, assim, como ficou as oitadas de finais da Copa do Brasil. Bem, os confrontos ficaram. Corinthians e Santos, meu irmão. Não é mole, não. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Atlético Goianiense e Bahia. Goiás e Atlético Goianiense. Não é mole, não. Fortaleza e Ceará. Fluminense e Cruzeiro. América Mineiro e Botafogo. Ir Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo joga o primeiro lá. Vai lá no Atlético. Vai lá no Mineirão. Encarar o Atlético lá. E decide em casa. E vai ser uma festa. Já estou vendo a festa da torcida. Agora, rapaziada. Não tem como encarar o Atlético Mineiro com Paulo Souza, né? Não tem como. Não dá pra encarar o Atlético Mineiro com Paulo Souza. Paulo Souza ser técnico do Flamengo nesse jogo aqui. Eu prefiro pegar Felipe Luiz, que já tem o curso de formação, e entregar o time da mão do Felipe Luiz. Que é isso? Não tem maluco, meu irmão. Qualquer um, menos o Paulo Souza. Não dá. Acredito que seja um jogaço. E vamos lá. Se quiser ser campeão, tem que passar pelo Atlético. Ponto. Meu irmão, não estou nem aí. Tem que passar pelo Atlético. E se passar pelo Atlético no próximo sorteio, que vem o Palmeiras. E vamos passar pelo Palmeiras e vem a outra. Que esse campeão tem que ser assim. Não tem que escolher. Beleza? Agora vamos lá. Se for ele, de fato, estão fora. Já falei aqui. Com esse técnico, não dá. Que a cabeça dele role logo. Vou falar com vocês agora dessa grana aí. O Flamengo ganhou o processo do Banco do Brasil. Se perdesse, teria que desembolsar 127 milhões. Ah, mas o Flamengo ganhou esse valor? Achei que não, ele não ganhou. Ele não vai precisar pagar. Então, é dinheiro em caixa. Que pode investir em um bom técnico. Ah, mas qual técnico que está aí? Que está... Calma. Calma que eu vou falar. Eu vou dar algumas opções para vocês aqui. Não me venha falar de Carvalhal. Carvalhal está empregado. Jorge Jesus e Carvalhal estão empregados. Beleza? Opções de treinadores que nós temos aí agora. No mercado, sim. Que pode pintar. Rapaz. Pode pintar no Flamengo? Pode. Pode ser que não pinte? Pode também. Possa ser que Marcos Braz, com a sua varinha mágica, pegue um técnico que ninguém nunca viu falar por causa de valores de salário e apareça no Flamengo. Então, vamos com calma. Mas as melhores opções para o Flamengo hoje estão entre essas que eu vou citar para você. Cuca. Cuca já se rola aí, já tem um tempinho aí na cabeça dos dirigentes jubo-negros. Temos Leonardo Jardini. Temos Leonardo Jardini, exatamente. Leonardo Jardini está desenfregado. Está sem clube. Está aí. Está aí. Cudê. Eduardo Cudê. Lembram dele? Foi técnico do Inter. Eduardo Cudê. Está empregado, porém não anda bem das pernas lá. Beleza? Barbieri. Barbieri encontra-se hoje no Bragantino, que será adversário amanhã do Flamengo. Beleza? Por enquanto são esses, mas podem aparecer outros. Mas entre esses aí, rapaziada, qual desses vocês queriam no Flamengo? Eu tenho a minha preferência. Eu não sei a de vocês. Mas comente aí qual a preferência de vocês entre esses quatro que eu citei aqui. A minha preferência, eu já vou falar de cara. Eu fico com o Leonardo Jardini. Beleza? Experiente. Casca grossa. Entendeu? Inteligente. E a segunda opção seria o Eduardo Cudê. Pronto. Bem. Eu queria que aquele que é técnico do River Plate estivesse aí na pista aí. Aquele cara é bom. Aquele cara galhardo. Aquele cara é bom. Aquele cara ali, eu acho que encaixaria como uma rua no Flamengo. Ah, mas não é só o técnico que está armando. Não é só técnico, rapaziada. A questão é o seguinte. A bagunça na Gávea está imensa. Está imensa. Então, como eu falei cedo no vídeo anterior, cabeças vão rolar no Ninho do Urubu. Exatamente. E, ó, do Marcos Braz, está na mira. Está aí, ó. Pá na alça de mira. Marcos Braz, Bunis... Ninguém, ninguém, nenhum desses aí, da direção rubro-negra ali, é, nenhum desses tem cadeira cativa. Rodolfo Landin tomou uma atitude e deixou bem claro. Vai ter mudança no futebol. Espero que comece com eles. Leonardo está aí. Traz o Leonardo, Rodolfo Landin. Traz o Leonardo. Quer começar uma faxina? Traz o Leonardo. Manda ele embora. Me explica uma coisa. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Se vocês souberem, me informam. Qual é a função do Juan no Flamengo? Qual é a função do Fabinho no Flamengo? O que esses caras fazem? Eu não vejo esses caras botarem a cara. Não vejo esses caras falar nada. Só fico ali, ó, botando dinheiro no bolso. Meu irmão, tem que trabalhar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei qual a função deles. Me perdoe se eu estiver falando besteira. Mas, ali, para não trabalhar, é melhor que não esteja. O Flamengo precisa de pessoas com pulso, que trabalhem, que corram atrás, que briguem. Porque tem problema no vestiário, tem tudo isso, e eu não vejo. O que serve desses caras ali? Tem imenso respeito pelo Juan. Imenso respeito. Baita de um jogador, de um líder. Isso aí, a sua história já diz tudo. Cria do Flamengo. Mas, o que ele faz hoje no Flamengo? Qual a função de Juan? Não sei. Mas, está ali. Então, eu espero que o Leonardo, se vier mesmo para o Flamengo, que ele possa pôr a casa em ordem. Para isso, depende do Sr. Presidente Rodolfo Vandim. Bem, por hoje, rapaziada, é só. Peço a vocês, que não são inscritos no canal, deixem essa moral. Se inscrevam aí. Se inscrevam aí no canal. Participe. Deixem aqui o seu like. Ativem o sininho de notificação. Não me acompanhem nas redes sociais? Vem aqui. Exatamente. Facebook, Futebol e Talento. E também tem o Instagram. É. Aí, ó. Canal, Futebol e Talento. Beleza, rapaziada? Também estou nas plataformas do Kawai e do TikTok. Me segue lá também. Beleza? Bem, rapaziada. Vou ficando por aqui. Para vocês, uma ótima tarde. Final de tarde, né? Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E uma boa noite. Toma isso aí. Valeu, rapaziada. Fui.